Não fui eu que escolhi, ou seja, eu fui escolhida e vivo a vida como uma missão. O meu irmão até brincava e dizia que sim assim o que é ser pinguim, ou seja, gozava com a situação, porque as irmãs para ele usavam todas hábito preto e branco. Jesus viveu assim, estando ao lado daqueles que estavam na periferia, por isso seguir os seus passos é também estar assim, ao lado de quem mais necessita. É como quando alguém está apaixonado e não consegue esconder, ou seja, a forma como olha, a forma como fala, toda a gente nota que alguma coisa se passa com a pessoa. E de facto eu sentia-me assim. Cada dia é diferente, posso fazer as mesmas coisas, mas existe sempre alguma coisa que acontece de novo ou de especial. Não há um dia igual, não há mesmo, na hospitalidade é mesmo assim. Cada dia tem a sua novidade e a sua riqueza. Aquilo que fazemos deve sempre ter a marca da hospitalidade. A minha mãe dizia, ai não pode ser. E dizia, ai meu Deus, eu dizia, oh mãe é por ele. E claro, estas coisas não se entendem à primeira e não é fácil, não é fácil, porque pronto, nem sempre se compreende muito bem e se calhar a imagem que existem em relação às irmãs não é propriamente positiva. É como pedir para descrever aquilo que mais amamos, que é a nossa vida e que dá o sentido à nossa vida e que nos faz perceber a vida como um tesouro, como algo que recebemos e que temos que estar ao serviço para poder fazer outras pessoas felizes. E assim, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti